o salve salve família firmeza mas o botão galera toma aqui no carro só quatro brasil dois para começar a marrom visão pancada para você no vídeo de hoje é o seguinte mano vou reformar ameaçar ver o cross eu comprei no leilão dá para quem não viu aí tem mais ou menos duas semanas que eu postei o vídeo que comprei uma saber o cross no leilão toda destruída e esse golfe aqui mano ele era meu primo ele acabou sofrendo acidente com esse golfe ele tinha um golzinho aí vendeu comprou esse golfe mas bateu num posto para isso aí bateu num posto foi da volta da rede novo aí vinha uma moto atrás bater no fundo para isso aí eu fui uma bagaceira no golfe em algo foi cheio de som lacradão de som quando rodou na topo felizmente aconteceu essa carreira com ele ó bateu o golfe o dano e ficou um bocado de coisa ainda não ficou tomei um radiador do carro até as placas do carro arrancou fora uma para isso aí acabou a frente do golfe um olha sem dinheiro para arrumar velho aí peguei o golfe ele aqui para fazer um corre aqui rapidão vou lá para casa pegar saveiro e levar lá para oficina da porta fazendo a reforma da saveiro esse golfe aqui é top da rolozinha aqui na quebrada é a rolozinha na quebrada você viu pensa no golfe top em vamos ver aqui a interna do gol por dentro o golfe top em esse golfe aqui espirrando cara ele colocou tipo um negócio de tubo vai dar uns espirros não sei que ele colocou esse carro mas falou que aumentou a pressão do carro mas ficou parecendo que o carro é turbo quem vem na rua pensei um carro turbo vixe tem blitz ali ó eu tenho um brito na favela ali ó eu não posso fazer na vida nesse carro sem placa eu tenho um brito ali ó e o carro sem placa pegar por aqui mesmo vamos lá para casa também tá pegando a saveiro cross que ele vai lá para reforma e olha tocar a chave na quebrada aí ó todo mundo que vê esse carro fala fala que o carro é turbo velho e olha os freio tá bom os freio tá bom ó e olha o golfe aí ó só os espirrão top eu vou vir no posto aí colocar vinte e quantos de gasolina para ele colocar vintão para fortalecer né o cupim de ferro ataca novamente em e tentar fazer uma loucura aqui no posto e será que traga um zerinho aqui no posto o golfe é ousado em golfe é ousado mas que eu brinco ele ó oi 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 meu deus do céu desci foi no carro e desci do carro fica dançando golfe bateu na parede ó nossa era para abrir a porta eu desci do carro vai dando ficou carro será velho oi nossa só se não quebrou o farol nossa porque eu fiz merda agora no zerinho ó passei vergonha no posto não vou nem abastecer mais o posto hein vou nem abastecer mais no carro aqui ó porque toda agora não vou nem abastecer mais o carro em que vergonha rapaz que vergonha passei agora era para abrir a porta do carro para o zerinho ficar bonito de se foi do carro pulei do carro cair do carro rapaz fiquei dançando ainda hein menino que vergonha passei no posto ali agora vou nem abastecer mais o carro vou colocar lá em casa quando tiver em casa eu volto com o vídeo para vocês mostrando a saveiro tá como é que tá toda destruída eu cheguei aqui em casa já família só saber não tá aí ó ó a saveiro zinha dele longo como comprei ó tô desbagaçada vou tentar funcionar ela vou levar para a oficina hoje eu vou dirigindo ela tá uma oficina bem perdida na minha casa não é nem 300 quilômetros lá 300 quilômetros meu Deus do céu 300 metros não é nem 300 metros na minha casa para oficina hein vou tentar funcionar ela aqui ó tem uns três dias que eu não ligo ela vamos ver ver se funciona e olha funcionou 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 vixi tá dirigindo a pulsa a nossa direção como tá a direção como tá nossa lá para reforma em lá para reforma fica a zero minha filha e aí o e se não gostou da dor não só ser ador bota aqui na reforma e liga 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 pronto liguei ó deixa aqui na reforma pronto mano tá aqui na oficina vamos deixar reformar aí ó deixa a bichinha reformando aí olha só saber ia ficar reformada hoje em aí quem tiver reformado mano eu volto lá para vocês tá tô gravando um vídeo aqui é que dia na quarta-feira para você tá aí vai ficar aqui uma semana daqui uma semana eu volto lá para vocês já mostrando a reforma para você tá para você você só um corte no vídeo também vai passar dias e dias aí ela aqui na oficina para reformar tá já consegui juntar um dinheiro completo minhas peças vamos reformar não saberem deixa saber o zero vai ficar 000 não saber em olha só essa beirinha aí ó ela vai ficar zero hoje em então vamos esperar tá vou para casa descansar gravou os vídeos para você está aí que no carro tiver pronto mano eu volto para você já passar no máximo aí uma semaninha até duas semanas na reforma aí tá aí quem tiver reformada eu volto para você já para você irmã se é de volta vai ser só um corte no vídeo vai passar semanas e semana aqui na reforma então é isso mano daqui a pouco eu volto para vocês dois mil anos depois a família ficou duas semanas aqui na reforma cara sabe ele ficou pronto em ninguém fala que aquela saber toda destruída que eu comprei aí ó pintou a saveiro troquei a cor mano a saveiro ficou linda cara mandei pintar roda de preto ó olha aí ó meu saveiro Zinho a cross ficou top demais ó demorou muito demorou muito aqui na reforma mas você viu né que foi um vídeo bem longo tá não foi um vídeo longo né para você foi só uma edição rápida mas aqui passou uma semana o carro na oficina olha como ficou top em tá sem placa ainda tem que ganhar no detran fazer bisturinha mas não vou fazer bisturinha no carro por enquanto vou continuar andando na cidade de um carro assim sem placa mesmo não é doido mesmo vamos ficar andando sem placa vamos dar um rolê com a saveiro dá um rolezinho aqui com ela vamos sair aqui da oficina para bichona a bruta ficou pronto em saber o zona cross ficou pronto na reforma saber de leilão em eu reformei a saveirinha do leilão demorou demorou juntando dinheiro vai conseguir reformar bichona aí olha saber zona aí ó é só dar rolê agora em e o carro tá forte em e vamos testar os freios e o cara falou que era para testar tudo do carro tá bom mesmo aqui ó a buzina funciona bonitinho ó o freio tá bom né botar uma recabulosa aqui ó e chama no corde giro vai achar para o corde giro em moe na saveira moe na saveira tá ótima tá ótimo carro carro tá aprovado aprovado o carro tá aprovado o carro tá aprovado o carro tá perfeito vamos sair aqui ó e essa cor ficou perda demais ia pintar de branco tom de vermelho vai decidir aqui ó deixando a cor amarela em sempre quis ter uma saveira ou amarela e tem que vir aqui na gerência né tá pagando o dono da oficina mas que é de graça veio quando ficou prejuízo para reformar esse carro aqui ó e tudo resolvido já saindo aqui com a saveira depois eu vim colocar o foro de milha pode instalar o foro de milha ainda não instalei porque não tinha tava em falta não procure a cidade toda aqui não achei aí eu pedi na internet para chegar o foro de milha aí e depois tá tendo colocar a placa mercosul colocou a placa mercosul nesse carro aqui já foi meu filho já foi mesmo vamos sair aqui ó dá um rolezinho aqui com ele sem depressão na saveira sem depressão na saveira mostra aqui vocês a interna do carro aí por dentro do carro tá top ó a interna do carro aí não tá linda brinco com a saveira Zinho ó saveira tá top mesmo a gente desmontou o carro todo cara trocou tudo no carro e ficou pelo imagem vocês quer saber parte de valor né e até me esqueci por quando eu comprei esse carro cara se eu não me engano comprei esse carro bem baratinho se não me engano não passou 12 mil parece você vai acreditar quando eu gastei para reformar esse carro pintar tudo certinho hein gastei para reformar esse carro aqui gastei 7500 em 7500 informei o carro carro ficou pronto em por 7500 valeu a pena para mim valeu sim aí vou gravar um vídeo com esse carro aí daqui um dia vou tá vendendo esse carro tá se algum inscrito é para o meu saber o coisa aí só dá um salve tá mas calma tá não vou vender o carro por enquanto que eu vou vender e eu falo para você já vou gravar uns quatro vídeos com esse carro ainda aí em breve eu vendo ele tá se quiser comprar esse carro só você não sabe aí quem nós vende esse carro para você tá ó aí ó ó e saber em taberno né a roupa pega o controle e saber em taberno vamos aqui botar um combustível nela e colocar aquele gás um top e saber ainda top em quero colocar um som dela ainda não sei se eu vou rebaixar trocar roda faz um sonho de lei tá um sonho de lei vou lançar um som top nela não chega aqui no posto e colocar aqui cinquenta ó e é um rolêzinho por ali ó vamos chamar um drink visão ali já tem uma operação ali no blitz na entrada da favela então melhor nem nós nem arriscar passar lá por perto né eu vou puxar a trava da saveira para vocês verem ó puxar a trava puxar a trava puxar a trava aqui ó e não é doido mesmo eu vou tentar puxar a trava jogar o carro para dentro mata aqui em você diria qual é fazer isso puxar a trave do puxar a trave pode puxar a trave puxar a trava do carro e jogar o carro lá para dentro mata ali em essa é uma loucura mas vou fazer o que está ligado não é louco mesmo agora fui longe demais puxar a trava puxar a trava do carro eu falei puxar a trava puxar a trava aqui ó vamos puxar a trava aqui ó vou jogar a direção toda para dentro mata ó e assim caindo por hora em o menino não acorda de gira em a viatura tá ali a viatura tá ali ó junto família falou valeu fui até os próximos episódios